Elisiane, que a cada ano você possa estar mais e mais perto de Deus, se tornando assim uma pessoa mais viva e mais feliz, que todos os sonhos de Deus possam se realizar na sua vida e agradeço a Deus por ter você como prima. Feliz aniversário, um grande abraço. Daniela. Os sonhos de Deus são maiores que os meus, Ele vai fazer o melhor por mim. Quem crê nisso? Ele vai além do que eu posso ver, Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim, Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falo, mas Ele é Deus, Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos.